Fala galera do meu coração, tudo bem com você? Deixa eu só ligar aqui a minha câmera, deixa eu fazer um aqui, rápido, 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 agora não tá aí porque, oi, 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 aqui vocês conhecem-me né, monte de vídeo aparece na minha cara aí, oi, ó, 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 escuta de novo, a minha mãe comprou um moto em Natal, hum, gostei, ué, eu comprei um telemóvel que eu tô usando agora, nesse momento, telemóvel, eu queria abrir, ela me deixou, queria mais e ela me deixou, é um Samsung, gostei, bue, e, então, eu tô aqui pra gravar esse vídeo, ah, do Golf Black, como vocês podem ver ali, podem instalar, é grátis pra telemóvel, e bora lá começar a jogar, eu tô com um nesse momento, 40, daquelas, imaraldas, parece, diamantinha, não sei o que é aquilo, ah, e 460 moedas, tinha 550, acho, agora já, vamos começar aqui, fui o primeiro a atacar, eu quero tentar, não se tá naquela coisa, quando as pessoas acertem, pelo menos, em 4 ataques, e nem que eu consegui, em 4 ataques, galera, o pai que joga, inteligência total, e boas festas, qual é o vosso presente que vocês receberam, ou que se gostaram, ou não gostaram, também, ok, por favor, comentem, porque eu gostaria muito de saber, e um dia, eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas vossas, é isso daí, só não vou conseguir pôr na tela, na tela, eu disse em tela, na tela, as perguntas das pessoas, tá bom, são, 10 perguntas, então, o vídeo, acho que pode ser amanhã, comentem se querem ser amanhã, hoje, depois eu vou gravar um vídeo, só daqui, ah, não, vai se lixar, eu vou ser o primeiro, eu consigo ser sempre o primeiro, às vezes, consigo, mas eu, às vezes eu não consigo, é um 4 ataques, eu tô preso no 4 ataques, fogo, não consigo sair, eu tenho que estar sempre em 4 ataques, 2 ataques, ganhei, mais 200, acho que é mais 200, 60, 60, jogar novamente, deixa eu fazer um, tá bom, vamos começar, vamos começar, Já foi arrancada. Agora é aqui. Respondi. Eu estou em sexto. Não estou em terceiro. Não. Vou ficar em terceiro. Olha se tiver que estar ali. Fogo. Fiquei em terceiro. Também não tem problema. Deixa que eu ver uma coisa aqui na câmera. Vai. Atuquei. Aqui em três ataques. Vamos lá em dois ataques. Tentar. Tem quatro ataques. Eu ganhei com quatro. Em três. Em três. Ai. Vai. 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 Eu vou ser segundo. Eu só fui dois vezes. Ah. Não. Ah. Fiquei em quarto lugar. E eu consegui entrar em quatro ataques. Jogar novamente. Tô com quinheta. Eu tô pedindo moedas. Por quê? Ah não. Fogo. Eu tô pedindo moedas. Eu não quero. Falta muita moeda. Para conseguir. Isto é que eu acho. Eu só consigo em quatro ataques. Não consigo em quatro. Oh. Eu só consigo. Eu só consigo aqui em quatro ataques. Não. Cinco. Ah. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Hum. Isto é muito grande. Deixa eu minuir. Minuir. Eu disse minuir. Eu tô. Eu tô errando as palavras. Min. Minuir. É min. Min. Minuir. Ah. Esquece. Só esquece. Ah. Deixa eu fazer uma coisa. Ah. Agora eu faço isso assim. E agora eu faço. Eu faço. Isso assim. Que legal cara. Bom gente. Acho que vou terminar o vídeo aqui. Já fiz seus minutos. Divido 6 minutos e 49 Já passou mais e agora Por isso Amanhã Amanhã vou fazer a parte 2 desse vídeo Ok E vou só jogar Mais 2 partidas E depois vou terminar o vídeo Deixem muitos likes Suscribe No meu canal Ok Dá-se o like Temos 22 inscritos Falta Não sei quantos inscritos para ser 100 Mas depois eu vou ver agora Para ver quantos inscritos 22 para ser 100 Não Sim 100 Para ver quantos inscritos faltam Temos 100 inscritos Então neste momento estamos com 22 Não sei se já temos mais 22 22 22 Mais 30 Vamos tentar 50 É mais Mais 80 102 80 102 Então falta 90 Ai Falta 98 Pessoas 120 Ah não Mais 80 99 Eu estou errada Bibi Bibi Vai Vai 80 102 102 102 Minus 1 2 80 81 Não 70 71 72 71 72 74 75 76 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 78 para chegarmos aos 100 inscritos, nunca puxar o link no subscrever, e uma coisa que eu vou inventar agora, sabem aquilo onde está escrito a vermelha e ali uma coisa, e está lá branco escrito, quer dizer, à volta que está a vermelha e está lá escrito branco, é só clicar, sabem aquilo que parece um sim de inglês, então cliquem, vão estar a aparecer todas, cliquem em todas, e aquilo que tem assim, só clicar também, até ficar azul, cliquem sem parar, então até o próximo vídeo, valeu, falou e, oh, eu quero chegar pelo menos também, oh, se nós chegamos, se passamos do 100, iremos logo, logo para isto daqui, aqui, oh, 10, 10 o que? 10, é para, olha que está, vírgula, não tem vírgula, não, é, é 10 mil, 10, ah, tem vírgula assim, 10 mil inscritos, nunca, agora eu sei que é 10 mil inscritos, depois aos 100, depois a 1 milhão, depois a 1 milhão, depois a 1 milhão,